A nova diretora-gerente do FMI, Fundo Monetário Internacional, será a economista búlgara Cristalina Georgieva, antes diretora executiva do Banco Mundial. Primeira pessoa de um país emergente a liderar o FMI, ela entra no lugar de Christine Lagarde, que está deixando o cargo para liderar o Banco Central Europeu. Georgieva tem 66 anos e é filha de um engenheiro civil. Ela estudou política econômica e sociologia no Instituto de Economia Karl Marx em Sofia, na Bulgária, quando o país ainda estava sob um governo comunista. Tempos atrás, ela não poderia ser nomeada para a função em razão da idade. Mas, pressionado pela França, o FMI acabou com o limite etário de 65 anos para os candidatos. Depois de ser selecionada pelo Conselho Executivo do FMI, ela se descreveu como uma pessoa que acredita em seu mandato para ajudar a garantir a estabilidade da economia global e do sistema financeiro por meio da cooperação internacional. É uma grande responsabilidade estar à frente do FMI em um momento quando o crescimento da economia global continua a decepcionar, tensões comerciais persistem e a dívida está em níveis altos históricos, acrescentou. Ela disse que o objetivo do FMI a longo prazo é apoiar políticas fiscais, monetárias e estruturais sólidas para construir economias mais firmes e melhorar a vida das pessoas.